Ou seja, o Facebook quer que o Facebook Watch seja o canal onde as pessoas vejam programas ao vivo, acompanhem outros canais. E a parte da pesquisa, eu acho que o Facebook vai sempre ter dificuldades a entrar, porque não foi uma rede construída para isso. Apesar de que o Facebook está a conseguir pequenas vitórias na parte da busca, existem algumas pessoas que já pesquisam por locais na busca do Facebook. O Facebook obviamente não é comparável à do Google, não sei se algum dia vai ser, mas a grande dificuldade no Facebook deste momento prende-se em ser uma rede social de busca, porque o objetivo do Facebook é ser a internet, não é? É ser a internet. Então ele quer melhorar bastante a busca dentro da rede social e na parte dos vídeos. Eu acho difícil que bata o YouTube, sinceramente, porque a forma como o YouTube está construído para pesquisa, conteúdo duradouro, etc., é muito boa. E se nós olharmos para gerações mais novas, nós vemos que eles usam muito o YouTube, muito YouTube, muito mais que o Facebook. Aliás, geralmente a geração mais nova vai para o YouTube, Musical.ly, depois vai para o Snapchat, depois entra no Instagram e só mais tarde entra no Facebook. Então é um comportamento, tanto que o Facebook comprou o próprio Instagram quando começou exatamente a perceber isso, não é? Então eu não acho, sinceramente, que o YouTube acaba ou que o Facebook vai dar cabo do YouTube. O YouTube é uma excelente ferramenta para se adquirir conhecimentos e quando eu quero realmente aprender alguma coisa, eu enquanto utilizador em vídeo vou pesquisar ao YouTube e não ao Facebook. O Facebook teria que dar uma volta muito grande para conseguir fazer isso. Mas veremos o que é que o Marcos Zuckerberg vai fazer por aí, até porque eu acredito muito que ele pretenda ser presidente dos Estados Unidos. Aliás, até falo aqui no vídeo que é bom que aqui no futuro já pode dizer. O Luciano tinha razão quando ele se concorrer a presidente dos Estados Unidos. E acredito muito que até transmissões das próprias eleições, etc., daqui a uns anos possam ser feitas no próprio Facebook, não é? Vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas o YouTube acabar, acho que está completamente fora de hipótese, pelo menos nos próximos anos.